Música Estamos dando uma volta aqui no meio da rua, acabamos de vir, de vir das compras, né amor? Fui atrás de uma sandalinha pra mim, mas difícil encontrar meu número e quando e quando não cabe Venhamos atrás de uma sandalinha e levantamos uma sandalinha É, porque tem com próprios peixes também, né meu querido? A gente andando aqui na rua aqui, chama bastante atenção, porque estamos em julho, né? A cidade tá movimentada Chama a atenção do pessoal, porque é dificilmente eu sair de casa, né amor? Ainda mais perto dele aqui, fica assim, ó, desse jeito Vou botar aqui na frente como que eu olho pra ele aqui, vocês vão ver Então, a altura dos meus olhos é essa aqui, olha pra quem é amor Essa aqui, ó, vai andando Aí fica essa, essa é a visão que eu tenho, gente, tá? Essa é a verdade, hein? É a visão que eu tenho, então por isso que o pessoal fica curioso Oito horas da manhã e a sogra já tá fazendo almoço Menina! A minha caipira Vamos olhar daqui A minha caipira é do tamanho dela A minha lá em casa é enorme A minha caipira é do tamanho dela E infus aí Tchau, a inveja Tchau, a inveja A inveja A預vo Amar Avan Oook Oook Pode ir dar